O Amor Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu paro, me lembro e choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz, era viva Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Como eu amei Ah, eu caminhei Você cortou o barato Do meu amor Você mentiu Iludiu E me deixou por fora Você é culpada Do meu samba Entristecer Ah, eu vou Vim embora Agora eu entrego Os meus pontos E vou dizer porquê Você é mulher E é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade Minha senhora Minha senhora Ah, Deus, amor Eu vou Eu vou partir Agora, Deus, amor Você é culpada Você é mulher Adeus, Deus, amor Eu vou partir Eu vou, Deus, amor 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 Eu, 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 Deus, amor Chorei na menina, eu chorei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou, mas chegou a paz, e a dor, meu destino, eu chorei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. E aí, meu amigo Chá, E aí, meu amigo Chá Librão, Chá Librão, E aí, meu amigo Chá. E aí, meu amigo Chá Librão. Se você quiser, vou lhe mostrar, a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar, Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar, a lebre mais bonita do imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar, meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval. Se você quiser, vou lhe mostrar, meu amigo Chá Librão, Chá Librão. E aí, meu amigo Chá Librão. E aí, meu amigo Chá Librão. Se você quiser, vou lhe mostrar, Vinícius de Moraes e o som de Jorge bem. Se você quiser, vou lhe mostrar, torcida do Flamengo, pois igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar, Luiz Gonzaga, rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar, Brasil de ponta a ponta do meu coração. Oh, 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 Charlie. Se você quiser, vou lhe mostrar, meu amigo Chá Librão. Se você quiser, vou lhe mostrar, meu amigo Chá Librão. Se você quiser, vou lhe mostrar, Vinícius de Moraes e o som de Jorge bem. Se você quiser, vou lhe mostrar, torcida do Flamengo, pois igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar, Luiz Gonzaga, rei do meu baião. Se você quiser, vou lhe mostrar, Brasil de ponta a ponta do meu coração. Oh, Charlie. Hey, meu amigo Chá Librão. Ei, eu aqui flaninnav Ei, eu aqui actually Ei, eu aqui for Manhattan Ei, eu aqui trabalhesse Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.